E olha, já começa com o destaque de mais um confronto entre a polícia e um bandido. Anderson Panzieira, de 39 anos, morreu depois de entrar em confronto contra policiais do choque nessa madrugada no Jardim Batistão. Anderson teria roubado um carro no bairro São Jorge da Lagoa, atirou contra o motor de aplicativo e fugiu. Os policiais começaram as buscas e no local onde o choque recuperou o veículo, houve troca de tiros. Além do carro recuperado, o outro veículo também foi encontrado. Um homem identificado como Anderson Panzieira, de 39 anos, morreu nessa madrugada depois de trocar tiros com policiais do batalhão de choque, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande. Momentos antes, Anderson havia roubado um veículo na rua República Argentina, no bairro São Jorge da Lagoa. Além do roubo, ele tentou atirar contra o motorista. A polícia foi acionada e, em rondas na região, avistou um veículo com as mesmas características, tentando entrar bruscamente em uma residência. Tentado a abordagem, aproximação, abordagem. Esse elemento já sai do carro com a arma em punho, oferecendo ameaça para os policiais, prontamente atiram, respondem a essa ameaça. Esse elemento cai, tentado a aproximação mais uma vez, mais uma vez ele aponta a arma para os policiais, mais um disparo. Então, consegue-se fazer o desarme, é feito socorro, ele vem a óbito posteriormente. E depois, identificado que realmente se tratava desse autor aí, conhecido no meio policial. Anderson Panziera era um velho conhecido da polícia. Até 2010, ele já havia furtado 48 veículos. Nos registros policiais, consta que ele teve pelo menos 81 passagens, entre furto, roubo e tráfico de drogas. No local, os policiais, além de encontrarem o carro que foi roubado, encontraram um veículo desmontado, que após verificação, constatou ser um produto de furto anterior. Os veículos foram entregues à Defurve, a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos. A suspeita é que mais pessoas estejam envolvidas nos crimes de furto e desmanche de veículos. A polícia tenta identificar os envolvidos. A polícia militar, o batalhão de choque, segue no encalço desses outros autores, desses outros participantes desse crime. E, tendo maiores informações aí, a gente divulga para a imprensa também. Bom, pessoal, o que começa errado, termina errado, tá? E, tendo maiores informações aí, a gente divulga para a imprensa também.